Amazonas 1, Santos 0 O jogo terminou, os jogadores vieram aqui acenar para a torcida Mas a torcida obviamente foi um misto de vaia com aplausos Mas sendo honestas mereceram mais vaias do que qualquer outra coisa Está muito calor aqui em Manaus, evidente Mas a falta de velocidade do time, a falta de intensidade, de repertório Hoje foi muito feio, foi constrangedor o que a gente viu aqui Eu sou incapaz de falar quem foi o melhor do Santos nesse jogo Você tem alguma opinião de quem foi o menos pior do Santos hoje? Hoje está difícil cara, mas acho que menos pior que foi ruim ainda assim Talvez tenha sido Escobar, tenha mostrado um pouco mais de vontade Mas o resto todo mundo pregado, hoje o jogo foi horroroso Começo ao fim, horroroso Não, e outra coisa que a gente fala O Carilli precisa encontrar uma forma do Santos jogar Contra times que vão se fechar contra a gente O Amazonas fez o primeiro gol E o Santos encontrou muita dificuldade para conseguir ter algum jogador mais incisivo O Patati entrou, acabou fazendo isso Mas eu tinha a impressão de que quando o Patati vinha aqui Até a linha de fundo, vinha sozinho Nenhum lateral acompanhava, nenhum meio campista acompanhava E aí ficou o Santos Que não conseguiu Ficou o Santos que não conseguiu criar oportunidades diante do Amazonas O goleiro acho que nem fez defesa O Carilli acabou mudando para o segundo tempo Três substituições logo de cara Colocou o Patrick que não fez absolutamente nada Ainda deu uma furada ali quando a bola foi para o pé dele Colocou o Rodrigo Ferreira também que pouco contribuiu Colocou o Patati que eu acho que dos que entraram Foi o menos pior, que tentou fazer alguma coisa O Bigode acabou entrando também O Rincón deu assistência para o gol que não valeu Se for pensar por esse lado O Rincón foi bem também hoje E agora, o que eu não entendo Foi a questão dele tirar O que ele tirou? O Joaquim, né? Tirou o Joaquim Colocou o Rincón de zagueiro E manteve o Alex O Alex hoje achei ele completamente perdido Pelo menos daqui do estádio Essa foi a impressão Não sei por que ele não entrou com o Jair Não sei se o Jair ainda não está 100% Mas foi um Santos que deixou muito a desejar E eu acho que é de se pensar para próximos jogos Que é evidente que o time vai fazer o primeiro gol E vai se fechar É o que aconteceu hoje Precisa pensar também para a janela de transferência Se vai ter outro jogador Para ser esse cara mais incisivo O número 22, agora me fale o nome do jogador Acho que foi ele que fez o gol Toda hora O time do Santos dava espaço Abria para ele entrar livremente Perto ali da área do Santos E o Santos não tinha esse jogador mais incisivo Olhei aqui a classificação O Santos caiu para a terceira posição Eu acho que não é ainda para ser alarmante e tal Mas assim, né Vergonhoso Vergonhoso É vergonhoso, né Vergonhoso Eu acho que está na conta do Carilli também, né Essas substituições no intervalo Deixou o time mais pesado Enfim, acho que hoje nada funcionou Lembrando também Lembrando também que o Gil hoje foi preservado O Gil nem viajou para Manaus E eu acho que se fosse o Gil Óbvio que agora ser engenheiro de obra pronta É fácil, né Mas se fosse o Gil Não sei se o Santos não teria tomado aquele gol Porque os jogadores do Santos indo para trás Ao invés de tentar dar um bote Ao invés de tentar fazer alguma coisa diferente O Santos muito mal Muito mal Como disse a Mari Não sabemos quem foi o menos pior do Santos hoje Sei lá Se foi o Escobar Pelo menos teve vontade Mas também errou Alguns cruzamentos bem previsíveis Guilherme mal Otero sumido Pituca mal O Juliano pregado em campo também Não conseguia fazer muita coisa O Moreno sequer recebia a bola Então o Santos foi muito mal hoje E em outros jogos o Santos chegou a ir mal No primeiro tempo Mas conseguia se ajeitar para o segundo Principalmente com as substituições Hoje não foi assim Tomou o gol no primeiro tempo E o time do Amazonas se fechou Natural que isso acontecesse Uma pena Estava lotado Aliás, está lotado de Santista ainda O pessoal está saindo aos poucos E essa torcida merecia um resultado melhor O próximo jogo do Santos agora É contra a Ponte Preta Lá em Campinas, quarta-feira Depois o Santos joga contra o Brusque Não sei se com torcida O Santos pediu para o STJD Ter a presença de público Vamos ver se isso vai ser definido logo Mas fica um sinal de alerta para o Carilli De ter opções para ter o que fazer Quando encontra o adversário Que vai se fechar E que fez o gol no primeiro tempo A gente olha para o banco e não tem opções Olha para o banco e não tem opções Mas é isso Tristes 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 porém felizes com a viagem Que a gente fez Agradecer inclusive a galera da SolFesta Que trouxe a gente para Manaus Foi muito bacana o passeio que a gente fez Quero voltar mais vezes para fazer com mais calma Mas o passeio principal Que era para ser o jogo Terminar a chave de ouro Não terminou Pois é Mas é isso Deixe o seu like Inscreva-se no canal E fala aí nos comentários Vou te dar uma missão difícil De me falar Quem foi o menos pior Do jogo de hoje Eu sempre falo Assistir o jogo do estádio Às vezes você tem uma percepção Em vez da televisão tem outra Então deixe o seu comentário aí Grande abraço para vocês Tamo junto